Viaduto Pastor José Braga da Silva, um dos cruzamentos mais importantes da cidade de Uberlândia. Aqui nós temos o cruzamento da Avenida Rondon Pacheco, a mais importante que corta toda a cidade, com a João Naves de Ávila. E aqui nós temos uma série de ciclistas que estão fazendo uma manifestação. Os cartazes pedem ciclovia na Avenida Rondon, queremos melhoria. Ciclovia na via de transporte, nós queremos ciclovias. E o que acontece? Na Avenida nós temos dessa ciclovia, que fica junto com a calçada, mas é muito bem sinalizada. As duas faixas vermelhas delimitam a área que é para a ciclovia e a calçada normal para o pedestre. E o que acontece? Tem uma previsão por parte da Secretaria de Trânsito e Transporte, o secretário Alexandre Andrade, anunciou inclusive algumas mudanças e afetaria a ciclovia, Frank. Justamente há um estudo da CETRAN, dizendo que vai eliminar uma dessas ciclovia para transformar em calçadão. Aí eu vou colocar o seguinte, aqui nós temos espaço suficiente para o pedestre, ao longo de toda a Avenida Rondon Pacheco, não é necessário a eliminação dessa ciclovia. O que acontece é que a ciclovia não foi feita com asfalto, é um piso, a gente vê que é uma calçada, mas está sinalizada. Aí muitas pessoas confundem e começam a andar como se fosse uma calçada. Sendo que, se a gente for filmar ou fotografar toda a Rondon Pacheco, vai ver que o espaço do pedestre é muito grande ainda, inclusive é menor do que a ciclovia. Nós temos um metro e meio de ciclovia, se a gente tirar uma vai ficar muito complicado. Você utiliza muito essa via? Muito, direto. Para estudar, para ir para o trabalho ou como é que é? Para tudo, qualquer coisa. A gente não sempre vem passear aqui, quando a gente vai fazer trilha, a gente usa muito essa via. Ciclovia. Você pedala muito aqui pela Rondon Pacheco? Todo dia à noite. Ciclovia, para você, ela é importante? Muito importante. Se tirarem a ciclovia? Não tem onde pedalar, né? Aqui na cidade não tem. O Parque do Sabiá é só para caminhada? Só caminhada, bicicleta não é permitida. Esse aqui é pelo jeito, parece que é trilheiro também, né? Também. É urbano e rural? Urbano e rural, né? Se tirar a ciclovia de vocês aqui da Rondon, vai prejudicar? Vai, eu vou ter que fazer mais tatuagens, né, para tampar as cicatrizes aí de acidente de trânsito aí, sendo fechado no trânsito pelos carros, esse tipo de coisa aí. É um benefício para nós, né? Não só para o ciclista, mas como para o pedestre também, né? Por que que na área de mobilidade urbana o secretário não chama ninguém? Algum de vocês foi chamado aqui para discutir alguma coisa? Vitura? Não. Repete de novo. Foi chamado ou não? Não. Ninguém, né? Não. 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 Não.